Olá, boa noite, boa noite Alta Floresta, sejam todos bem-vindos, está começando Cidade Alerta para você ligado aqui na tela da TV Nativa, canal 7.1, Rede Record em Alta Floresta, no extremo norte de Mato Grosso, começa agora o seu noticiário de fim de tarde. Eu me chamo Guilherme Paes, desde já quero aqui já falar a respeito do nosso atraso, tivemos um problema em relação a uma ocorrência que está em andamento, nossa equipe inclusive está ainda no local e desta forma teve esse atraso, retornei para a TV e agora estamos aqui ao vivo com notícia e informação direto de Alta Floresta e também de toda a nossa região, tá certo? Para compensar o atraso, vem para um por gentileza e eu já quero começar com notícia. Neste fim de semana, mais uma fase da Operação Lei Seca foi realizada e a nossa equipe, claro, estava lá para acompanhar tudo de perto. Jones Luz conta os detalhes. Que tomará todas as providências, investigará o caso. Gente aí amiga, gente querida, obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência, eu volto amanhã, terça-feira, se Deus nos permitir. Por hoje é só. Eu agradeço pelo seu carinho, pela sua audiência, continue na melhor, continue na Record e uma boa noite, Alta Floresta. Valeu! Cidade Alerta, oferecimento Wave Max Internet, conectando sua vida de um jeito inteligente. Supermercados Kinfuku, tudo por você. Casa dos Óculos, veja bem, veja melhor. Farmácia, vida e saúde, mais que farmácia, drogaria, manipulação e vacinas. Porto Bom, loja exclusiva, 3521-6095. Dentalismed, centro de saúde mais completo da cidade.